Cláudia, quem tem razão nesse embate? Esse embate foi necessário? Essencial, sem dúvida, irretocáveis as colocações da ministra Carmen Lúcia. Realmente, numa situação como essa, numa disputa política, numa disputa, ou seja, quando nós temos mulheres na política, há uma situação desigual na distribuição de verba de campanha, nos recursos, tem toda a questão da trajetória da violência política. E a ministra foi certeira nos seus comentários quando disse que nós, mulheres, não precisamos de empatia. Nós precisamos, sim, de respeito e de garantir os nossos direitos para que possamos concorrer de maneira igualitária a esse direito nosso, que é ocupar espaços de poder e de realizar o exercício democrático da participação política. Agora, o que estancaria esse cenário de mulheres serem abandonadas pelos partidos? Obviamente que a má gestão das distribuições da verba de campanha e, sobretudo, o não acatamento da política de cota de gênero de mulheres na política. Acho que isso é muito grave, não é? Então, é isso, não é ter mulheres que estão, por exemplo, em rincões, em lugares distantes, que elas não tenham possibilidade ou capacidade de estar na política, mas sim a maneira como se distribuem esses recursos. Obrigado.